Adorador Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar Mais profundo Para me abandonar Nunca poderei Me ausentar Do Teu olhar Tu és o Deus Que me sombra Tu és o Deus Que me vê Não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham A voz Amor Amor De quem Te adora Te adora Senhor Prazer Minha força Vem do Senhor Vem do Senhor Nada pode calar Um adorador Adorar é o que sou 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 Nada pode calar Um adorador Um adorador Não existem visões Que contenham a voz Amor De quem Te adora Um adorador Adorar é o que sou Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem visões Que contenham a voz Não existem visões Que contenham a voz Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti